Ok, ok, TV Fama bombando, obrigado pela audiência em todo o Brasil. Valsinha Carrasco tá lançando um livro infantil, tá dando autógrafo lá, mas tem uma história que ele sofreu um golpe, e eu vou dar uma sugestão, se você me permite, a Globo deve fazer um bolo de ouro pra dar pra ele. Não é? Por quê, Nelson? Porque ele é o dono do pedaço. Nossa senhora, que audiência, né, com a dona do pedaço. Agora, em entrevista exclusiva, ele vai explicar que golpe foi esse. Ele não para. Em meio ao furacão chamado A Dona do Pedaço, novela que leva sua assinatura, Valsinha Carrasco chegou com tudo na Bienal do Livro 2019, que aconteceu no Rio de Janeiro. E sabe pra quê? Isso mesmo, lançar seus livros. Pessoal da TV Fama, Valsinha Carrasco, numa outra vertente, também muito conhecida, lançando o livro aqui na Bienal do Livro 2019. É, eu fiz uma adaptação do Reinações Narizinho, Reforma da Natureza, Monteiro Lobato, trazendo o livro pra atualidade. Pra criança de hoje, vai mantendo vivo o Espírito Lobato, que é um dos autores preferidos da minha vida. Agora, se lidar muito com o público adulto, como é ter um público infanto-juvenil? Olha, eu já escrevi mais de 60 livros infanto-juvenis, entre eles muitas adaptações. Eu gosto de trabalhar com esse público. Me diz uma coisa, tem personagens dos seus livros que você coloca nas novelas e das novelas pros livros ou não? É, parabéns. Por estranho que pareça, é muito separado. Quando eu vou escrever um livro, eu sei que é um livro. Quando eu vou escrever uma novela, eu sei que é uma novela. É um mecanismo interno meu. E já que o assunto é novela, como será que Valsir se sente com algumas críticas que a dona do pedaço vem tendo por parte dos telespectadores? Isso porque muitos, por exemplo, não aguentam mais o que chamam de As Burrices de Maria da Paz. Novela, você tá satisfeito com o que tá acontecendo nesse momento? Olha, eu adoro fazer novela também, assim como adoro escrever livros. Então, eu tô satisfeito. Eu acho que a Maria da Paz, a Vivi, se olharam personagens vivos pras pessoas. A dona do pedaço é uma novela que acontece. Não tem que esconder mais nada. Ele vai voltar e ele vai viver aqui comigo. Na casa que você pagou comigo. Você tá brincando? O que você tá querendo, José? Há poucos dias, através de suas redes sociais, Valsir Carrasco pediu ajuda sobre um golpista que estaria tentando fazer compras indevidas com seus dados pessoais. Eu estou sendo vítima de um golpe. Vários bancos já me ligaram porque alguém tá tentando financiar um carro em meu nome, mas eu não tô financiando carro. Alguém pegou meu CPF, não sei o que mais. Tá tentando financiar carro, não sei o que mais tentando aprontar. Por favor, gerentes de banco, quem tiver aí no mercado, se alguém aparecer tentando financiamento, em meu nome, me consulte, confirme, porque eu não tô tentando nenhum. É um favor que me fazem e, se puderem, chame a polícia. Você fez um desabafo nas redes sociais sobre aquele golpe que estavam tentando usar seus dados. Já resolveu a situação? Tá na polícia? Olha, eu quero dizer que eu passei por várias tentativas de golpe e eu me surpreendi porque, legalmente, a gente não pode fazer muita coisa. A gente não pode se defender. A pessoa tá tentando dar um golpe, a gente sabe que ela tá tentando financiar um carro no meu nome, indo a vários lugares e você tem muita dificuldade. A gente não pode se defender.